Olá, vou começar aqui agora um projeto novo que eu tenho vontade de fazer, eu já andei pesquisando bastante, que é a união de duas plantas, pelo caule, pelo caldex, que são as famosas gêmeas gêmeas, então eu vou começar a fazer, é uma experiência, um projeto novo, tem vários projetos para mim começar a desenvolver, que eu estou com vontade de fazer, mas o primeiro eu vou fazer essa aqui, vou começar com essas duas plantinhas aqui, e essas duas plantinhas aqui, as duas do caule verdinho, e essas duas com o caule mais roxinho, dá para ver, eu vou tirar elas daqui, para ver como é que eu posso acomodar elas, para fazer a união delas, deixa eu aguardar um pouquinho, para fazer esse projeto, eu preciso das plantas, é claro, vou usar as plantinhas, a tesourinha, para desfolhar elas, a lâmina, para poder cortar a cola, que eu vou usar ela para colar a vedas rosca, a famosa vedas rosca, para enrolar elas, encapar elas, aí eu deixo depois que eu fazer isso, fica aí uns dois ou três dias descansando fora, na sombra, depois que eu planto elas, na terra né, então vamos lá, primeiro eu vou fazer com essas duas aqui, acho que vou abaixar um pouquinho aqui, para não ficar ficar melhor para ver né, vamos tirar elas daqui, são plantinhas jovens ainda né, para ficar melhor lá, a visualizar melhor a raiz. Olha, essa dava uma. Vamos tirar outra. A raizinha é bonitinha. É assim, ó. Vai ser unida assim, ó. Esse eu vou começar. Essa primeira que eu vou fazer, eu vou fazer só com duas. Aí, mais pra frente, eu vou fazer um outro vídeo. Aí, eu vou fazer com quatro. Põe mais duas aqui, ó. Duas e põe mais duas. Aí, são quatro. Vamos experimentar, né? A gente tem que ir teimando e tentando fazer alguma coisa diferente, né? Vou dar uma enxugadinha nelas aqui. Vou dar uma desfoliada nela. Esses aqui, ó. São brotinhos que já vêm vindo, ó. Eu vou deixar eles. E aqui, eu vou desfolhar, vou deixar só a pontinha assim, ó. E aí, ó. Já estão tudo esterilizados, tá? Dão uma tirada Umas raizinhas aqui por cima Mais em cima E essas deu certo Porque elas só tem um peão Só tem uma pivotante Então as duas, vai crescer dois Vão crescer duas raízes pra baixo E aí dá pra trabalhar a raiz também Pega mais algodão limpo Esse aqui tá sujo Vamos ver uma forma que elas Elas se unam bem, né? Elas são barribudinhas Não tem como unir direitinho Vou ter que cortar uma Pra ver como é que a outra vai encaixar E aí Vamos lá. Vamos lá. Fazer um corte nas duas. E aqui, ó, vai ser assim. Ficou bom ainda não. Vai ficar com os ponteiros muito perto um do outro. Ficou bom ainda. Ficou bom ainda. Ficou bom ainda. Aqui, o segredo é mantê-las bem unidas. Para a cola não entrar entre as tecidas. Ficou bom ainda. Ficou bom ainda. Esperar secar desse lado, né? Para poder virar e colar do outro lado. Ficou bom ainda. 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 Esse é substrato Uma lavadinha na raiz Olha que plantinha bonita Olha que coisinha linda Vou dar uma limpadinha aqui Um tronquinho Vamos lá, mesmo procedimento, né? Tirar as folhinhas Vamos desfolhar ela Não, eu não arranco as folhinhas, eu corto Não costumo arrancar ela puxando Assim que poderia ser feito, mas não tem problema de dividir Mas eu não, eu uso a tesourinha Pra tirar as folhinhas As outras duas Tinha bastante brotinho aqui embaixo Essas não tem Essas não tem broto Olha Elas não tem brotinho Elas estão só Uma limpadinha aqui em cima A minha intenção antes era fazer as duas Uma com o tronquinho roxinho e a outra com o tronquinho branquinho Junta, né? Com o tronquinho Mas eu achei que ia ficar meio esquisito Aí eu resolvi fazer as duas com o tronquinho branco e as duas com o tronquinho Com o tronquinho branquinho roxinho Vamos lá Rambou lá Vamos lá. Gente, eu vou ter que dar uma paradinha que tá chegando gente aqui e depois eu volto. Então, vamos continuar aqui, né? Que é o nosso trabalho. Agora aqui eu já fiz o corte. Vamos unir as duas, né? Com cola. Deixa eu encaixar as duas bem certinho aqui, ó. E agora... Cadê a minha cola? Ah, aqui. Um pouquinho de cola. Vamos estarramar ela aqui. E... Um pouquinho de cola. Vamos guardar um pouquinho, né? Pra ela secar um pouco. Aí a gente passa a fita. Vem a mais um pouco. Aqui em cima parece que não fechou bem aqui. Aí tem um outro... Um outro projeto que eu vou começar a fazer e vou mostrar aqui também. Que é a... A anaconda. Que é o alongamento dessa raiz aqui. Você vai conduzindo ela pra ela ficar com 30, 40, 50 centímetros de comprimento. Essa raiz aqui, ó. Só nessa aqui mesmo, se fosse pra fazer, olha o tamanho que ela já tem, tá vendo? Essa já não daria. Ela já bifurcou demais aqui, né? Então você vai alongando, vai alongando. Esse é um outro vídeo que eu vou gravar e vou fazer também. Vou mostrar aqui. E uma outra que eu já tenho começado, eu já comecei algumas plantas já, mas eu vou começar, vou dar início de novo com plantas jovens, que é a aranha. Estilo aranha. Já tem uma bem adiantada, eu já fiz, já mostrei ela aqui no canal. Já tem um vídeo dela. Tenho outras que já tá em andamento. Mas foram plantas, plantas adultas, que estavam apodrecendo o caldex. Aí eu cortei e não perdi a planta e comecei a fazer o trabalho. Mas agora eu vou começar a fazer esse trabalho com plantas jovens. Plantinhas assim. Mas é uma outra história também. Aí tem outros projetos também que dá pra começar a fazer. E eu vou tá mostrando aqui. Aqui agora eu vou aguardar. Não vou plantar elas hoje. Vou deixar elas assim hoje, amanhã. Amanhã eu planto elas. Mas aí eu volto a mostrar. Ok? É só aguardar. Bom, vamos terminar o nosso trabalho que começamos ontem. Casmudinha. Esparamos aqui, ó. Com elas desse jeito aqui. Agora hoje eu vou colocar elas no potinho. Põe ela no potinho pra ela já ir pegando, absorvendo aqui, né? Pra não murchar muito. O que é que eu vou fazer? Eu vou... Vou ter que escorar elas. Como aqui no meio fica uma vaguinha, ó. Vou passar o espelho aqui. Pra segurar ela, né? Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco de escato. Fica mais, mais esquina embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos encher bem os espaços com o substrato. Não precisa nem amarrar no palito aqui. Ela já fica firme. Não, eu vou amarrar. Garantina. É mais firme. A mesma coisa. Vamos aproveitar o espaço entre a planta e a fita. Passar o palitinho. Vamos lá. 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 Ok? Compartilhe. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.